Fala galera, beleza? Hoje com mais uma gameplay de The Eyes Num evento, finalmente um evento Então, vai ser um evento de velo Ó, deixa eu ver se eu lembro Que parece que um grupo de velo vai caçar o outro E quem sobreviver até o final ganha Acho que é isso Então tô aqui reunido com a galera, com o grupinho aqui Fazer até pra me trazer um eventinho Nossa O velinho É, pra quem não conhece o velo, tá aqui Aqui é meio bugado, parece o do Uta aqui Deixa eu só fazer o som deles aqui, você vê? Então, esse aqui é o número 1 Ó Nossa Agora vem um festa Esse é o 2 Esse é o 3 Esse é o 3 Nossa, foi o gritado, todo mundo gritou Esse é o 4 E esse é o F E esse é o F, só aleatório Certo? Tô aqui no Sass Deixa eu ver como é que tá o ping aqui 480, beleza? Só precisa ver a galera reunida aqui, ó Que loucura Começou a chover Só esperar que o evento começar, né? Não sei se vocês viram os outros vídeos, meu Tudo o evento meu Tudo o evento que eu participo, eu acabo morrendo no começo, né? Vamos ver, dessa vez eu consigo sobreviver mais um pouquinho É bem difícil Vamos ver O velo é fraquinho, mas já tô com fome, já Uns 43 Beleza Beleza Tô viu, até que é bem rapidinho pra andar, viu? Tô vendo? No trote, eu ando, dando Eu ando bem rápido até Nossa, que loucura, viu? Esse 2 aí, parece que ele tá rindo É igual, parece muito com o do Austro até O som Tem gente que ele se matar, já Deixa eu ficar meio pra cá, né? Senão eu vou acabar me mordendo Aqui também dá um polinho Esperando o evento começar, né? Aí vai começar A 7 Acho que ele tá quase começando Tá só terminando o preparativo aqui Cê vê O servo tá quase lotado Acho que deve ter uns 40 velo aqui Por aí Aqui Tão de nome junto aqui Pra cê vê É isso Isso tudo de velo Em cima do outro Não dá um útero Beleza Vou esperar aqui pra começar Sei que estão esperando Eu já tô no grupo Acho que não consigo não Deixa eu ver aqui É um digitário, vai Nossa senhora Que senhora Que isso Meu Deus Só de esconder Pequeno Se fosse grande O pinga tá lá Nas alturas Nossa Deixa eu ficar pra cá Nossa Os caras tão loucos ali Tão tudo loucão ali Nossa Que gritaria Tudo evento é assim Se não tiver gritaria Não é vento Tem um carinha aqui Nossa Tô com fome já Tá bom Tô começado Vou passar fome Galera falando aqui Como fizeram silêncio É só falar Tem uns 100 grupos aqui Pode ser que seja bocha Se for bocha Ele vem pra cima Eu acho que é bom Se eu sair fora Ele der uma mordida Em mim Já morro Que nem joga Deixa eu ver com nada Deixa eu ver O que eu tô falando Aqui Isso aqui é lá Certo É tô esperando Começar aqui Vamos ver Estão preparando Senta em fila Pra contar Beleza Então tá Deixa eu fazer aqui Como que é a fila Vou sentar aqui Não Pera Vou fazer certinho Aqui E tá calmo nessa hora Aqui Beleza Nossa galera Acho que só tem ver o macho aqui Ah não Ah não Isso aqui do meu lado É fame Não sei se você nota a diferença O macho tem esse laranjinho nas costas A fame não tem Deixa eu ver se eu acho uma fame aqui É esse aqui Esse é Rafael Aqui Ele tá com o velo fame Tá vendo a diferença Muito legal Muito legal Vou fazer a contagem Da galera Estou se mordendo ali Que isso Deixa que eu mato Ah é o boche É a sfera boche mesmo Que ele veio Que eu tava do lado Tô louco Legal Vocês veem Tudo junto aqui É mais poderoso Que um T-Rex Não tem pra ninguém Beleza Vou ver o que você tá falando aqui Nossa o ping tá Tá bom Beleza Vou esperar aqui pra ver o que vai acontecer O que tá rolando Nesse filme Deixa eu dar uma Ah estão comendo aqui Ah peraí Cadê a carcacinha Eu acabei de tomar uma mordida aqui Cadê Ah mas tá louco Isso fica foda Esses caras Ficam se mordendo todo mundo Pra que isso Vou jogar um evento De boa Se eu sentar aqui Senta certinho Aqui Aí Eu acabei de deixar Sangrando aqui 25 Tá sossegado Olha que passa Uma gota só Esses caras São foda Beleza Esperar ali A galera Se matar Nossa Gritaiada Beleza Chuvinha Bem chegada A tarde Tô anoitecendo A visão noturna Do velo Bem Ruizinha Esperar Deixa eu ver Aqui pra quem não sabe A hora fica aqui Certo Agora 6 e 40 Vai dar 48 Pra quem não sabe A hora fica aqui Aqui você vê O sangramento Aqui você vê A sua perna quebrada Estamina Fome Sei Aqui tem Quem tá no grupo Certo Só apertar O insérgio Boa Deixa eu comentar Que tô com fome Aqui Fome 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 Vamos lá Vamos lá Vou gritar Se é pra gritar Vou gritar Que galera Cuidado com o som aí galera Posso te contar Demorada Tô com fome Tô ficando fome Tô ficando fome Tô ficando fome Será que tá aqui Achei comer tudo Nossa Minha fome zerou Deixa eu colocar aqui Vou Morrer Minha fome Vamos ver se a game Alimenta Nossa Nossa, eu quase pensei agora. Deixa eu ver se... Ah, não tá chovendo, tem como usar o faro. Comida aqui, peraí. Nossa, parece muito bem. Aparece, parece. Nossa, é muito ruim quando acontece isso. Você tá morrendo de fome e não parece pra você comer. Nossa, isso é horrível. Não sei se alguém já passou por isso aí. Mas dá uma aflição. Vou comer aqui, tentar encher. Provavelmente já vai começar o evento, velho. O ADM já amanheceu, né? Puxou o de dia. Deixa eu botar essa chuvinha. Beleza, quase cheia. Quase um pouquinho. Pronto, deixa eu ver. Boa. Tá quase. Oxe. Mas de vez em quando parece o barulho de longe. Parece do espino. É, eu acho que parece, né? Beleza, tô cheia. Deixa eu ver se tá falando alguma coisa aqui. Não. Vamos ver começar o evento, né? Tô esperando ele, né? Vamos esperar. Nossa, tem gente sangrando ali, ó. Já se mordei ali, ó. Pô, meu louco. Sim, ó. Vem, ele é brabo. Se você for, com três amiguinhos, sem seguir. Nossa. Eu também achou um amigo agora. Se você tá do lado desse carinho, cara. Vou dar amizade pra ele. Beleza. Beleza. Tem dois aqui. Tem uma galerinha ali. Beleza. Sendo separados com o seu grupo. Arrisadinha. Esse dois é muito engraçado, né, cara? Beleza. Chega aí, chega aí. Ficou aqui. Tá bom, ele não quer ficar aqui. Tá bom. Onde ele tá aí? Galera tá se reunindo ainda. Deixa eu ver. Ah, esse velo aqui é feio, né? Deixa eu ver se ele... Ah, isso é meio difícil, viu? Porque... É, esse velo aqui é feio que tá do meu lado. Eu sou o macho, dá pra ver que tem um detalhe azul na cabeça também, tá vendo? Aqui em cima aqui. Que nem esse carinha que chegou aqui agora. É... O... Harislau é fêmea. O dinossauro dele. Isso que é legal essa diferença, né? O cor. Na natureza é assim, né? Até hoje, né? Beleza. Galera, vocês estão se reunindo aqui. Chegou mais um carinha aqui. Certo, vamos lá então. Vamos começar. Tá demorando. Deixa eu ver como é que tá minha sede aqui. Beleza, foda. Certo. Aqui também em cima aqui, pra quem não sabe, tem tudo aqui. O meu é macho, né? Esse aqui, eu não sei... Esse aqui, eu vou dar uma olhada. Lá eu falo no outro vídeo. Esse aqui é a vida. Tá em nível, né? 27 quilômetros, 27 quilômetros, força 5 anos, certo? Isso aqui é a longitude, a latitude, a localização sul. Isso aqui é passar por algum ambiente seu. Certo? Nossa, me abandonaram aqui. Deixa eu sentar que vocês caem aqui. Nossa, tem mais um sangrando ali. Já se mordeu de novo. Deixa eu ficar junto com eles aqui. Nossa, não tem nenhum grupinho aqui. Deixa eu ver, deixa eu ficar aqui. Me abandonaram ali. Ó, tô se mordendo de novo, ó. Beleza, vamos lá. Vamos começar. Vamos começar. Quero matar alguém também. Vem, tá de carnívoro e se não matar ninguém, não tem graça. Beleza. Já tô aqui com dois velhos. Espero que eles me abandonem. Só trio. Ó, tem outro velho boche ali, ó. Tá só de boa. Três ali. Eu tô aqui, beleza. Eu acho que tá quase pronto. Ó, todo mundo se reunindo aqui em três. Ah, tem um que tá sozinho ali. Certo. Eu acho que tá quase começando. Vamos ver. Só um último preparativo, né? Vamos lá. Tem dois aqui sozinho. Nossa, ele sumiu ali. Tô louco. No teleporte ali. Três ali, três ali. Eu acho que tá tudo certo. Só esperar. Só esperar agora, galera. Tá quase. A gente foi pra lá, certo? Vamos ver. Nossa, agora a galera tá mais curtida, né? Sossegou. Opa, ó aquele velho boche tá ali, ó. Já que ele vinha aqui morder. Tô até vendo. Deixa eu ver se eu falei alguma coisa global aqui. Vou esperar a vontade deles ali, né? Vou esperar a vontade deles ali, né? Galera reunida aqui, vamos lá, né? Certo. Tá terminando de organizar. É, só. Acho que só todo mundo tá certo. Só o que tá com a DM lá, que tá faltando. Tem um só. Certo. Tá quase. Aí galera, também não esquece não de comentar qual confronto você quer no quadro do canal confronto final. Eu faço, certo? No último vídeo que eu pedi comentário. Ah, que eu já fugido. Eu vou fazer. Vamos ver se esse vídeo sai sábado. Quem quiser também jogar comigo, só mandar uma mensagem no Discord ou comenta no vídeo que eu adiciono lá. A gente joga junto, certo? Só uma adicionada. A gente joga junto a hora que você puder. Certinho? Enquanto isso, eu tô esperando que a galera organizar o evento, né? Olha, já tá três e meia da tarde. Mas o jogo é muito bonito, né, galera? Ele fica mais bonito com a configuração ainda melhor. Tô jogando tudo no médio, né? Ih, o carinho saiu daqui. Olha, o Velobote lá, ó. Tá se arcando. Vai ter mais uns. Ah, chegou mais um aqui. O ADM tá organizando. Beleza. Chegou mais um carinha aqui com a nós. Ali, ali, ó. Nossa, é dois ainda. Ih, já que eles vêm atacar aqui, quer ver? Tô até vendo que a galera vai romper a organização pra matar eles. Vai ameaçar. Ok. O Elite vai ser o único gol pra chegar no final. É, é simples. Na teoria. Ah, beleza. Então, vai ser o grupo de velho, quem chegar no final ganha. E no meio da caminhada, eu acho que vão nos matar. Eu li lá tudo, mas esqueci agora. Eu acho que é isso. Beleza. Deve estar quase começando. Ah, beleza. Certo. Ah, então tá certo. A gente vai andar um pouquinho. Libera o ataque. Quem sobreviver continua. Ah, eu vou atacar todo mundo, porque eu nem sabia, não. Eu não digo de morrer, não. Morrer, né? Pra mim, morrer, é só fazer o outro Dino, né? Ah, certo. Beleza. É, esse velhinho aqui tá desclassificado, então. Tá só de boa aqui. Ele vai e volta. Na morgida, nem vai ver. Deixa eu ver o que eu estou falando aqui. Nada. É, eu acho que tá quase começando. Beleza. Você espera o ADM liberar. Olha de novo aqui, ó. Engraçado, quando você tá com, meu Deus, de regras adulto, não parece nenhum boche, né? Isso que é foda. Ih. Senta aí, cara. Senta aí. Beleza. Acho que agora tá quase começando. Ah, beleza. Só pode atacar quando o ADM liberar, certo? Legal. Quando liberar também, eu vou ser mordendo todo mundo. Hehehe. Todo mundo sentadinho. Ah, beleza. Certo. Certo. Nossa, foi a ponta que a gente vai. Agora eu não lembro. Nossa, agora eu não lembro a ponta que a gente vai. Beleza. Mas eu acho que ele vai começar. Preparar aqui. O ADM foi pra lá. Certo. Está quase. Olha que ele violeta sem entrar no grupo. É o mesmo. Vai. O cara já tá no bot. Já tá pronto pra matar. Olha ele aqui de novo. Ah, mas ele... Não dá sossego. Agora ele vem que dá uma observada. Ah, agora ele vai pra lá. Só de boa. He. Olha lá. Os dois aí. O da um vai e o outro volta. Sabe, você vê? Só de boa. Vai. Para. Dá uma olhadinha. O outro foi lá na frente e vem agora. Só observando. Ah, aí deu minha volta e vai embora. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, eu nem sei a direção que vai. Se não atacar, tem eu falar. Beleza. Vamos ver, galera. Já. Nossa, meu ponte quer a direção. Vamos lá, vamos lá. Vamos correr aqui. Nossa, agora a gente se separou aqui. Mas por que tem que ir? Agora eu não sei. Eu vou por aqui. Maurício está indo por aqui. Olha lá. Estou dando umas travadinhas aqui, mas... Padrão, né? Ah, esse cara aqui é do meu grupo. Beleza. E o caminho da montanha. Nossa. Uxa, a montanha aqui é grande. Nossa, estou tomando dano de sede. Nossa, agora que eu vi. Ô, louco. Aqui não, onde? Olha, todo mundo está subindo aqui. Nossa, eu acho que eu vou morrer de dano de sede aqui. Calma, agora eu vou lá, vamos lá. Vamos junto com a galera aqui. Ah, é por aqui. Beleza. Eu quero matar. Eu quero liberar quando eu vou matar com os outros aí. Vamos lá. A estamina do velo dura bastante até. Vamos correr, vamos correr. Pode se atacar. Nossa, agora, agora. É agora, galera. Surtei a dele. Nossa, tem outra. Vou pegar esse carinha aqui. Eu sou morto, eu sou morto. Toma. Não, 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 não. Vamos aqui em cima. Aqui em cima está o fervor. Não, eu mordei. Toma, toma. Nossa, eu vou morrer. Nossa, eu vou morrer. Eu quero matar alguém. Vem cá, vem cá, vem cá. Toma, toma. Toma. Acho que acertei ninguém. Esse carinha aqui. Toma. Toma. Não, toma. Passou. Vou quebrar meu mouse aqui. Morre, morre, morre. Ah, morri. Ai, tá bom. Mais uma vez a sina de morrer no começo do evento, né? Mas tá bom, foi legal. Então, galera, muito obrigado por ter assistido até agora. Por ter assistido o vídeo. Por favor, se inscreva, compartilhe, se puder. Estamos quase chegando a 100 inscritos. Quando tivesse escrito, quero fazer um especialzinho aí. Vai ser bem legal, certo? Muito obrigado por ter assistido. Falou. Tchau. 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 O que é isso?